vamos lá então na página Oi? Ciência, adoro Ah, tá na página 138 nós vamos ter o módulo movimentos dos astros inclusive na imagem de abertura eu tenho uma imagem muito bonita que imagem é essa? É a imagem da Terra recebendo amor e solar Muito bem Então quais são os corpos celestes mostrados na imagem? A Terra as estrelas o Sol o Sol a Terra ali é onde eu não estou vendo não sei se são estrelas ou se são planetas tá? Então assim no foco da imagem é no Sol e na Terra certo? Mas Tia, cadê o Sol? Aqui, olha Essa luz aqui toda é o Sol Ah, pensava que era um reflexo que estava vindo da esquerda Não, é o Sol é porque o Sol você não consegue ver ele assim né só com uma imagem de alta definição ali pra você ver aquela bola ali mas quando tiram uma foto assim parece que ele é desse jeito que ele é só um raio pode falar Até quantas distâncias a gente tipo, se a gente for não no Sol né mas assim a gente chegar perto do Sol qual é a distância que a gente pode morrer de calor? Se a gente chegar se a gente passar um pouquinho de Marte a gente já a gente já de Marte não desculpa se a gente passar um pouquinho de Mercúrio a gente já morre porque já esquenta demais tá então vamos lá coçar o olho é coisa séria eu não consigo fazer duas coisas quando eu tô coçando meu olho nessa composição qual é o astro iluminado e qual é o astro luminoso? Iluminado é a Terra luminoso são as estrelas no caso aí quem tá aparecendo mais aí é o Sol 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 Isso mesmo então o astro iluminado é a Terra e o luminoso é o Sol Qual é a importância do Sol para a formação dos dias e das noites? Alguém sabe me dizer? então Tia mais ou menos porque assim eu acho né é porque eu acho que se não tivesse que o Sol acho que eu não sei olha só a gente morreria congelado? não no caso para a formação do dia e da noite ô Tia se a gente não tivesse Sol eu acho que tudo ficaria escuro e não ia dar para diferenciar o dia da noite então é mais pessoal a pergunta é qual é a importância do Sol para formar os dias e as noites se a gente não tiver Sol a gente morre congelado entenderam? mas não foi o que eu disse então mas eu estou dizendo a importância do dia a pergunta é qual é a importância do Sol para a formação dos dias e das noites não se o Sol se o Sol sei lá sair de órbita e partir feroz para longe da Terra aí sim na falta do Sol a gente morre congelado mas eu estou falando da formação dos dias e das noites galerinha gente vamos lá se a Terra ela gira em torno de seu eixo imaginário em um hemisfério fica dia no outro fica noite noite então ora o Sol está de um lado ora o Sol está de outro mas o Sol não se mexe quem se mexe é a Terra que ela está girando em torno do seu eixo imaginário fora que a gente precisa dos dias e das noites tá bom porque se tivesse dia o tempo inteiro a gente nós teríamos não teríamos como dormir em algum momento a luz do Sol ia incomodar fora que ia torrar tudo as plantas não iam ter como fazer a fotossíntese porque elas precisam do dia e da noite por conta da respiração e se fosse só noite nós não estaríamos se o Sol ficar só de um lado no hemisfério o outro lado ia ser totalmente prejudicado os dois lados seriam prejudicados porque uma planta não ia conseguir fazer a fotossíntese porque não teria a noite e nem as pessoas iam conseguir dormir direito tanto que o sono da gente é durante a noite não durante o dia e também as plantas iam se encher de alimento porque assim não tem como eu falar vou botar na geladeira a minha comida não é no caso das plantas elas não conseguiriam complementar a fotossíntese nem de um lado e nem do outro de um lado por excesso do Sol de outro lado por falta dele então nós iríamos acabar morrendo de fome essa é a questão agora nós vamos lá para a página 139 aonde eu tenho aqui para começar o sistema solar precisa ganhar cores sigam as instruções abaixo e capriche na pintura então peguem lápis de cor de preferência lápis de cor e não canetinha porque canetinha ela mancha né então nós vamos trabalhar com lápis de cor eu pensava que estavam acrescentando Plutão aqui porque eu tinha contado a Lua como um planeta só porque eu era uma bolinha aqui entendi vamos lá olha só na número 1 tá assim pinte de amarelo o astro que indica que fica no centro do sistema solar qual é o astro que fica no centro do sistema solar pessoal o Sol o Sol então eu vou pintar de amarelo o Sol Tia também tem que escrever né tem mas isso aí vai ficar para depois e lá no número 5 primeiro a gente vai pintar tá bom então eu vou pintar de amarelo o Sol todo mundo já pintou o Sol show agora nós vamos lá para o 2 pinte de azul o planeta em que você vive atenção azul claro para o lado do planeta que está iluminado e azul escuro para o lado do planeta que está sem luz na sombra então eu vou pintar de azul claro o lado que está virado para o Sol que está de dia e de azul escuro o lado que está para a noite ok então vamos lá de azul claro o ladinho que está virado para o Sol aqui e de azul escuro o lado que está de noite ó sim eu me pergunto a noite ela é preta ou ela é azul escuro então na verdade ela é preta porque ela reflete o espaço e o espaço é escuro na verdade o espaço não tem uma cor definida né porque a gente não consegue ver luz nenhuma lá então é escuro é preto já conseguiram fazer de azul escuro e azul claro sim vai Enzo rapidinho muito bom Sofia Ok Tia só agora que todo mundo destravou demorou para destravar hein então de azul claro e azul escuro e agora no número 3 está dizendo assim pinte de rosa o satélite natural da Terra então vamos lá vou pegar rosa para pintar o satélite meu Deus do céu cadê o rosa tem rosa aqui vou nesse lilás clarinho aqui só para coisar o dizer que isso aqui é rosa deu para ver pessoal a lua que eu pintei sim show então eu estou vendo praticamente um cinza mesmo mas deu para entender é porque não tem rosa por incrível que pareça tem lilás um roxo tem um vermelho muito clarinho mas não tem rosa tia pintei muito bom muito bom Sofia e agora no número 4 está assim pinte os outros planetas da cor que quiser lembre-se cor clara para o lado do planeta que está sendo iluminado cor escura para o lado que está na sombra vou dar exemplo tá galera não é para fazer igual ao meu não por favor por exemplo aqui ó vou colocar não peraí azul não porque azul já usei na terra deixa eu tirar esse azul daqui pegar o lilás aqui vou colocar o lilás um clarinho aqui pego mais escuro e pinto do lado que está escuro estão entendendo pessoal peguem um tom claro e um tom escuro tom claro para o lado que está virado para a terra está virado para a terra está virado para a lua e o tom escuro para o lado que está virado contrário ao sol eu falei a lua é o sol tia já pode você já acabou de fazer tudo não então termina primeiro não tia eu estou falando de pintar que a gente pode pintar de qualquer cor o forte o claro já pode já pode fazer já com certeza sim eu posso repetir as mesmas cores de tons diferentes pode porque assim eu tenho diversos lápis de diversas cores mas são muitas das mesmas cores só tem tons diferentes sim pode sim é o que eu estou fazendo aqui inclusive o meu também o meu eu vou Amém. Quando terminarem, por favor, me avisem. Já terminou, Lucas? Luan, já terminou? Joana, já terminou? Manu, já terminou? Tchau. Tia, para eu acabar, só faltou um planeta. Show, estou esperando. Ok. Acabei. Então, vamos lá. Uma coisa que eu fiz, quando não tinha mais nenhuma cor praticamente sobrando, eu usei o mesmo lápis que o meu cor de ouro, eu pintei, pintei um mais leve e outro mais forte. Show. Então, vamos lá. Agora, lá na página, ainda na página 139, nós temos que fazer o número 5. Agora, identifique os astros na imagem, escrevendo o nome deles nos respectivos quadrados. Então, eu tenho aqui. Vamos lá. Esse daqui é quem, gente? Sol. É o Sol. Sol. Vamos na ordem, tá? É o Sol. Aqui, que é o mais perto do Sol. Mercúrio. Mercúrio. Agora, o segundo mais perto do Sol. Quem é? Vênus. Vênus. Deus. Agora, quem é esse daqui? Eu acho que a gente mora nele. Terra. É a Terra. Muito bem. Depois da Terra, vem... Marte. Marte. Só o Enzo que está na aula, né? Vocês podem responder, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tenham, que vocês não têm que ter isso gravado na cabecinha de vocês, vocês podem voltar lá na página... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Lá na página... Lá na página... Lá na página... Lá na página 133, vocês fizeram esse exercício. E vocês têm essa ordem bonitinha. Lá na página 130, tá? E aí... E aí... Então, vamos lá. Continuando aqui. Depois de Marte, vem... vem... Tia Então, é que você não ouviu no chat Que a Maria disse que ela não te vê nem te escuta Ué Alguém mais está com dificuldade de me ver ou de me ouvir, pessoal? Eu não Não, mas agora voltou Então, vamos lá Continuando aqui Depois de Saturno, vem Netuno Júpiter Ô Tia, eu acho que essa ordem está um pouco errada que você fez Mas esse aqui é Saturno Esse aqui é Júpiter Ah não, peraí, 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 peraí Que Júpiter o quê? Júpiter é o terceiro aqui É o segundo de trás para frente É aqui Ô Tia, por quê? Por que o Saturno está maior que Júpiter? Júpiter Não era o Júpiter que era maior que Saturno? Júpiter é maior do que Saturno? Deixa eu voltar lá para olhar Olha só Júpiter é maior do que Saturno Eu acho que é por conta da proximidade Eu acho que eles quiseram fazer um desenho assim Mais ou menos Mas ficou meio esquisito mesmo Liga não Peraí, isso aqui está errado Meu Deus Ela deixou em tudo lá em cima Menos no que eu queria fazer aqui Júpiter 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 Peraí Agora aqui Esse daqui Urano É o Urano Eles tiraram da ordem Saturno e Júpiter Tá, pessoal? Nesse desenho aqui Aqui é o Urano O de baixo é Netuno O de baixo é Netuno E aqui É Netuno Eu não sei por que eles tiraram da ordem Mas eu vou colocar na ordem Até porque O Mídia ficou muito mais sem os anéis Ah, sim Eles não colocaram os anéis Mas eu vou trocar essa ordem aqui, tá? Por mais que aqui esteja diferente Eu vou colocar esse daqui como Júpiter Porque ele é maior Mas a gente não precisa mudar não, né? Mudem sim Só esses dois aqui que estão fora da ordem E esse daqui bota como Saturno Tá bom Aqui Júpiter Altou acento aqui no Júpiter Vou colocar aqui Tantinho Então já fizemos até o número 5, certo? Tia, Tia, me espera Porque eu acabei quebrando minha ponta do lápis Espero Eu já acabei todo o meu Tá, ok Agora você tá me escutando, Maria? Beleza Tia, tia, tia Tia, tia Pode ir, Tinha. Então, vamos lá. Então, agora nós vamos lá para a página 140. Bora. Aonde eu vou ver os dias e as noites. Podemos? Observe as imagens ao lado. Deixa eu botar aqui. Observe as imagens ao lado e compare-as. O peão e o globo terrestre estão girando em torno de si mesmo. Ou seja, em seu próprio eixo. Um eixo é uma reta em torno da qual gira um corpo. O eixo da Terra é uma linha imaginária que passa pelo centro e pelos dois polos do planeta. A Terra gira com seu eixo inclinado, como é representado no globo terrestre. Então, pessoal, a Terra não é uma bolinha que gira assim. Ela é inclinadinha. Então, ela gira mais ou menos assim. Tá bom? Então, a Terra não gira assim em pé. Ela tem o seu eixo imaginário e ela é inclinada. Por isso que lá no... Quando a gente fala que a parte da linha do Equador é mais quente, é exatamente por conta dessa inclinação que a Terra tem no seu eixo imaginário. Tá bom? Fala, Sarah. Tia, é... Esqueci. A Terra gira com seu eixo inclinado, como é representado no globo terrestre. Olha só. O globo terrestre, ele mostra que a Terra é inclinadinha. Não é? Nenhum globo terrestre é assim, em pé, e gira assim. Eles são sempre inclinadinhos para girar inclinado. Você deve estar pensando por que não sentimos a Terra se mover. Imagine se você está dentro de um carro com os olhos fechados. Quando ele começa a andar, você sente que ele está aumentando a velocidade. Certo? Quando você anda de carro, você pode fechar o seu olho que você começa a sentir o movimento que o carro vai fazer para andar. Não sente? Então. Já quando o carro está em movimento, mantendo uma velocidade constante, você já não sente mais que ele está em movimento. E tem a impressão de que ele está parado. Não é mesmo? Quando a gente já está no carro e o carro está se movimentando, você já não sente aquela coisa de começar a andar. Ele se mantendo numa velocidade, você fica ali e parece que ele nem está se mexendo. Você sente... E tem uma curva também, né? Ah, sim. É, mas aí no caso, o planeta não vai fazer nenhuma curva ali. Mas quando o carro mantém uma velocidade, você está estabilizado. Você está ali dentro. Então, você não sente esse movimento. Você sente quando ele vai parar. Você sente quando ele começa a andar. Mas você não sente quando ele está mantendo uma certa velocidade. A mesma coisa acontece... Eu não sei se todos vocês já andaram de avião. A sensação que você tem do avião é que ele está completamente parado. Você fala assim, meu Deus, eu não saí do lugar. Você sente a decolagem. Você sente o início. Você sente quando ele estabiliza para seguir, né? Porque ele fica ali numa velocidade. Mas você não sente que ele está se movimentando. Então, desse jeito, é que a gente explica por que a gente não sente que a Terra está se mexendo. Está se movendo. Está girando. Tá bom? Fala, Sarah. Que agora eu lembrei. A Terra, ela gira devagar ou ela gira rápido? Ela não gira muito rápido, não. Ela gira devagar. Mas não quase parando, não, tá? Ela tem um movimento constante. Não muito rápido. Porque se fosse quase parando, os anos, dias, tempo de noite e dia, mudaria. Exatamente. Exatamente. Ela teria... O nosso relógio seria diferente. Os dias e as noites teriam tamanhos também diferentes. Fala, Larissa. Ô, Ti, também ela se move devagarzinho. Ela, assim, igual você falou. Ela não se move quase parando, mas ela também não se move muito rápido. É, é um movimento constante, pessoal. É um movimento que vocês podem perceber, né? Quando vai chegando a noite. Quando vai ficando de tardezinha, você não vê que de repente vai escurecendo? Vocês já viram o sol nascer? Alguém aqui já viu o sol nascer? Uma vez. Quando ele nasce, ele vai fazendo assim. Na sua frente. Você fala assim, caraca, eu acabei de olhar e o sol tava aqui. O sol vai fazendo assim. E você percebe. Você consegue perceber o movimento ali, naquele momento? Aquela é a velocidade que a Terra gira. Tá bom? Não é um movimento nem lento e nem muito rápido. É um movimento constante numa velocidade normal, assim. Né? De tempo normal. É como se o máximo fosse 100, mas eu ando a 50? Isso. Isso. Podemos dizer assim. Que o mínimo fosse zero e que o máximo fosse 100 e ela anda a 50. Beleza. Boa comparação, Enzo. Fala pra mim, Sofia. Ô, tia. Quando eu for com dois de garganta, eu acordo seis horas da manhã. Aí eu vi na janela e o sol tava nascendo. É, então. É isso que é... Esse é o movimento da Terra. Tá? Você consegue perceber também esse movimento quando a Lua tá nascendo. Você pode olhar quando ela tá nascendo atrás de um morro, assim. Principalmente aqui, Miguel Pereira, que dá pra gente perceber bastante isso. A velocidade que a Lua vai aparecendo é a velocidade que a Terra gira. Tá bom? Então, vamos lá. Da mesma forma, não percebemos que a Terra está girando, pois estamos fazendo o mesmo movimento que ela por estar na sua superfície. Você sabia que quando é dia no Brasil, é noite no Japão? Como isso acontece? Observe um mapa ou globo, as localizações do Brasil e do Japão. Em seguida, converse com os colegas e elabore uma explicação sobre as diferenças de horário nesses países. Olha só, pessoal. Eu vou usar aqui a minha garrafa, né? O Brasil fica do lado de cá. O Japão fica do lado de cá. Um do lado de cá, outro do lado de cá. Se a Terra vai girando, né? Em torno do seu eixo imaginário, quando em um lugar for dia, o outro vai ser? Noite. Por conta de quê? Por conta do movimento da Terra. A Terra faz em torno do seu? Próprio eixo imaginário. Ah, sim. Muito bem. Fala pra mim, Sara. Tia, é assim, tipo... Acho... Deixa eu ver aqui. É Japão, né? É. Então, se aqui tá 4 horas da tarde, lá vai tá 4 horas da manhã? Não. Não é nessa proporção, não. Tá? Aqui pode estar amanhecendo e lá ainda demorar um pouquinho pra escurecer. Porque os continentes, eles não estão imediatamente um atrás do outro, não. Só que o Brasil é aqui e o Japão é mais ou menos aqui. Tá? Então, quando um tá de dia, o outro vai estar anoitecendo, ficando de noite. Mas não necessariamente, assim, uma hora da manhã, uma hora da manhã aqui e uma hora da tarde lá. Não é assim, não. Tá bom? Fala, Larissa. Tia, minha mãe tem uma amiga japonisa. Ela nasceu lá no Japão. Aí veio aqui pro Brasil. Aí ela até trabalhava na sorveteriazinha, que eu acho que fechou, eu não sei. Lá na rua do nosso colégio. Só que ela se mudou de novo lá pro Japão. Aí um dia minha mãe foi conversar com ela pra matar a saudade. Aí tava de noite. A gente aqui do Brasil tava de noite. Ela tava conversando, minha mãe com ela de noite. Só que lá tava de dia. Aí eu fiquei assim, nossa, que legal. Por exemplo, no nosso livro aí tá mostrando uma aula às oito horas da manhã e o pessoal lá comendo às oito horas da noite. Mas não é bem assim. Não é tipo oito horas aqui e lá oito horas da noite. Vai ter uma diferença aí pequena, mas tem. Se aqui são oito horas da manhã, lá vão ser quase nove horas da noite. Tá bom? É uma diferença assim. Não é exata oito horas em um, oito horas da manhã em um, oito horas da noite em outro, não. Maria, você tá me ouvindo? Tenta reiniciar de novo, Chuchu. Porque assim, aqui tá tudo normal. Então isso quer dizer que a questão não é aqui. Tá bom? É aí. Mas ela disse que te ouve, né? Então, mas ela falou que não tava me vendo. Não tava me vendo. Aí eu falei pra ela reiniciar novamente. Porque tá todo mundo vendo, não tá, pessoal? É porque o que acontece? Às vezes, quando o problema é aqui, eu trago e vocês sabem como é que é. O próprio sistema, às vezes, me joga pra fora. Mas quando o problema não é aqui, eu não tenho como resolver o problema de vocês. Entenderam? Tá? Então vamos lá. Dando continuidade aqui. Indo lá e... Indo lá pra página nada. Na página 141, né? Ele vai mostrar o movimento da Terra em torno do seu próprio eixo, recebendo o nome de rotação. Então, o movimento que faz os dias e as noites se chama movimento de rotação. Rotação quer dizer que a Terra gira em torno do seu eixo imaginário. Tá bom? Então, como amanhã nós temos aula de ciências de novo, nós vamos continuar esse assunto amanhã. Lembro? Lembro de número segunda que tinha. Ah, não. Desculpa. Desculpa. Hoje é terça. Não, eu tava pensando que a gente era segunda. Todo mundo. Até eu. Queria de boa. Então, Luan, dá tchau pro pessoal que vai assistir a aula gravada e amanhã nós vamos falar mais sobre o movimento de rotação. Opa, Cíntia. Tchau, pessoal que tá assistindo a aula gravada. Um abraço pra todo mundo aí. E se não estivermos na próxima aula, até amanhã. Isso aí. Beijo, pessoal. Beijo, pessoal.